Tua boca na minha Era tão bom quando a gente se via Um abraço, um aperto no peito Nosso jeito a gente sabia Só a gente sabia Vai e volta teu corpo no meu Foi gostoso o que aconteceu e agora acabou E o coração parou Vai e volta teu corpo no meu Foi gostoso o que aconteceu e agora acabou E o coração parou E esqueceu Será que esqueceu? Era tão bom quando a gente se via Um abraço, um aperto no peito Nosso jeito a gente sabia Só a gente sabia Vai e volta teu corpo no meu Foi gostoso o que aconteceu e agora acabou E o coração parou E o coração parou Vai e volta teu corpo no meu Foi gostoso o que aconteceu e agora acabou E o coração parou E esqueceu Será que esqueceu? Eu o coração parou Eu vejo Eu vejo E o coração parou Eu vejo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto